Agora, vamos aos destaques do portal RCN67, já está aqui comigo, do meu lado, a Beatriz Benedetti. Bia, bom dia. A Polícia Militar está recomendando aí para evitar furtos, né, nesta época do ano, é isso mesmo, é um dos destaques? Bom dia, Israel, é isso mesmo, um dos destaques do nosso portal, né, de notícias RCN67. Justamente isso, são dicas que a PM está dando para evitar roubos e furtos agora neste final de ano. Então, já está aqui na tela para a gente, né, a nossa matéria. Bom, muito obrigada, Naka. Então, neste ano, por conta aí agora do final do ano, muita gente, o comércio está aberto, né, está com o horário estendido, muita gente está indo fazer as compras e acaba se tornando aí um alvo fácil de ladrões, roubos, furtos que podem estar acontecendo no comércio. Por isso, a PM, ela disponibilizou algumas dicas, a gente tem uma matéria completa lá no nosso portal de notícias RCN67 e eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. Então, de acordo com o subcomandante do Comando de Policiamento Metropolitano da PM, ele fala que, como esses furtos são muito comuns, o importante é sempre, por exemplo, se você estiver com o celular, usar sempre no bolso da frente, né, sempre tomando muito cuidado. Se você estiver com alguma bolsa, não colocar pertences que tenham um valor muito alto e se você colocar também, sempre está muito atento. Se for um pertence com valor maior, também colocar sempre na parte da frente, que você pode estar observando, pode estar, né, tomando cuidado. Ele fala também da parte de sacar dinheiro, então é sempre recomendado você estar utilizando um cartão, né, mais fácil, mas se precisar sacar algum dinheiro num caixa eletrônico, é importante tomar cuidado, ficar sempre de olho se você está sendo seguido, se tem alguém que está observando para você não ser mais uma vítima de um roubo ou de um furto aí. E também não é só de pessoas, tá, as lojas também têm que tomar cuidado, se tem muita movimentação na loja, se tem uma pessoa que entra e fica parando muito, fica olhando muito, é sempre importante também estar atento para não sofrer aí nenhum tipo de roubo nas lojas. E abaixando aqui, quer dizer, subindo, né, a gente pode ver que tem todas as dicas aqui, então evitar aglomeração em ruas ou lojas, evitar fazer compra sozinho, a gente tem toda uma lista que os nossos, todo mundo, né, os três lagoenses aí, pode estar entrando no nosso portal de notícias RCN67 e conferindo todas essas dicas, Israel. Pois é, Bia, essas dicas são importantíssimas, tanto para as pessoas que vão ao comércio, para os nossos amigos comerciantes também, evitar aí que seja vítima aí dessa criminalidade. Agora, Bia, temos mais outros destaques também no nosso portal nesta terça-feira. Pois é, Israel, agora a gente vai falar, né, uma boa notícia de uma nova CI que está sendo construída aqui em Três Lagos, vou pedir para o Nakamura jogar na tela aqui para a gente. Então, uma CI no bairro Santa Luzia, ele está sendo construída, já está mais ou menos em 50% da obra concluída e vai estar atendendo 200 crianças. Atualmente, a unidade está instalada na rua Trajano dos Santos e o prédio tem capacidade de atender em torno de 149 alunos. Só que não está sendo o suficiente essa capacidade, eles estão tendo uma demanda maior de alunos e, infelizmente, esse prédio que agora não pode mais ser ampliado. Por isso, então, está tendo essa construção desse novo prédio no bairro Santa Luzia, que vai estar atendendo, como eu disse, aproximadamente 200 alunos. Eu vou pedir para o Nakamura subir para a gente colocar lá no último parágrafo. Então, o prédio agora que está abrigando a CI, né, ele vai ser, vai ter uma mudança e vai se tornar a sede da Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio aqui de Três Lagos, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação. Beatriz Benedetti, a nossa jornalista, trazendo os destaques do portal RCN67.